na área olímpica, ele e mais alguns e aqui roubou o Jacarepaguá, né acabou, não tem mais era no circuito de Jacarepaguá acabaram com o Jacarepaguá é verdade, era no circuito de Jacarepaguá bem dentro e tá tudo abandonado lá também, né eu não sei, parece que tá, mas tem muito tempo que eu não tô lá não vou lá tá tudo abandonado não, a seleção de ginástica treina até hoje no ginásio é lá, no ginásio olímpico então o natação também é lá não, a natação é lá